Fala de Cobertura Não tem nenhum destaque não, Daniel Tem só um destaque que aquela senhora que estava aqui na frente Felizmente faleceu, Daniel Lembrando que Ainda que vocês estejam participando através desse link, Serginho Você vai ter que apresentar Um atestado relacionado A essa sua falta, hein Tá me ouvindo, Serginho? Esse silêncio em relação a isso que você falou Foi a tristeza que me abateu, Daniel Pela sua completa insensibilidade E relação que está acontecendo comigo Boa noite, Grigo Boa noite Algum destaque especial para o programa de hoje? Ah, eu acho que Eu penso que Aquele cara, o Júlio Cesar É um jogador lá Júlio Cesar? Ele está jogando bem no Londres Igual Como ele joga para o Brasil Está jogando bem em Londres? É Ele já saiu de Londres, Daniel Ele já saiu? Já saiu Então foi ele? Por isso você está achando que ele está bem Você não está mais vendo ele jogar Mas falando agora A escola nessa equipe, Serginho? O Canadá Tenho servido para ele aproveitar Para aprender bem o inglês E de repente Dar uma aula de inglês em Portugal Talvez sim Conseguir um emprego aí Nessa natureza Que impeça ele De depender do futebol Para sobreviver Eu acho que ele precisa de um outro trabalho Depois do Copo do Mundo Sim E o Man United O que você está achando? Que agora com esse time todo reforçado Continua em nono lugar na tabela O Chelsea ainda está liderando Mas o Chelsea tem aquele Diego Costa Ele joga bem Ele não é brasileiro Diego Costa é brasileiro naturalizado Espanhol Ele nasceu no Brasil Viveu no Brasil Praticamente a vida toda Mas quando ele chegou na Espanha Ele conseguiu um papel Que fala que ele é espanhol Só assim? É sim Eu sou brasileiro? Talvez? Também? Você tem que ver isso Porque se você não for É mais caro para você participar do programa Porque talvez eu tenha chances Na seleção Na seleção brasileira? Com certeza Você joga de que? Eu sou lateral Lateral de que? Direito ou esquerdo? Depende do dia Tem que tomar cuidado Porque a lateral direita Na seleção brasileira Está sofrendo um assédio forte lá O Michael Que ocupa a lateral direita lá Está com problema Mas você acha que aconteceu o que, gringo? Você que faz parte de grupos internacionais Aí você acha que... Ah, quem sabe Então eu não sei o que ele fez Mas o Dunga não gosta dele Agora não gosta Não gostava Agora parou de gostar, né? É... Preconceito, né, Serginho? Preconceito total, Daniela Esse gringo aí É preconceito É grupo internacional Não, eu falei preconceito Do Dunga O gringo O gringo Foi bem razoável aqui Nas opiniões dele, ô, Serginho? Desculpa Participação no internal Vamos ler aqui Gringo Um e-mail Desesperado Do nosso telespectador E contribuinte do programa Davi Benincar Um poeta depressivo Que se encontra Em um estado De profunda depressão Devido às atuações Do seu clube Que é o Vasco da Gama O que é ótimo Porque um poeta Precisa desse combustível Pra entrar cada vez mais Numa espiral contínua De depressão e sofrimento Pra poder produzir O material dele Ele continua remoendo E sofrendo Com a derrota De 5 a 0 do Vasco Pro Havaí E ele diz o seguinte Sobre o Vasco Apenas perdemos De 5 a 0 Porque queríamos Derrubar o técnico Mas meu pai Estava lá E ele reportou Essa notícia Mas ele é um cara Experiente E foi embora Quando estava Apenas 4 a 0 Eu não sei gringo Porque eu não Eu não entendo muito poesia Eu não sei se isso aqui Foi de fato um relato Uma opinião Desse poeta Davi Ou se isso é um poema Que não precisa ser Entendido de forma literal Você acha que foi um poema? Eu acho que foi Reclamação Foi um desabafo Eu acho que sim O gringo acha que sim Serginho Se gringo é ainda É grupo internacional Muito bem Não teremos O forte abraço De hoje Devido a forte pancada Que Serginho levou na cabeça O que impede A capacidade de leitura Dele ainda mais E impede também Que ele memorize os nomes Então eu não poderia Nem ler e falar Para ele dizer Eu peço a paciência A todos de casa Que pediram um forte abraço Dessa vez Não será possível Eu peço apenas Que você Se inscreva no nosso canal Toda segunda e quarta Estamos aqui Com fala de cobertura Inédito Compartilhe esse vídeo E curta esse vídeo E seja você mesmo Daniel Queria chamar todo mundo Para semana que vem Assistir o Fala Que eu vou trazer O diploma Eu vou mostrar Para todo mundo Essa grande conquista Muito bem Eu espero que você Cale os críticos Com esse seu diploma Serginho Que está sendo muito aguardado Principalmente Depois da grande Quebra de expectativa Que foi você não comparecer Ao programa Justamente quando deveria Ter trazido esse diploma Mas esperamos Na segunda que vem Falha de cobertura Número 53 Falha de cobertura Com o Serginho Diplomado Do contrário Nem apareça aqui Serginho Porque eu tenho Apoio de grupos Internacionais aqui Que vão me auxiliar A impedir Que você continue Tentando fazer esse programa Normalmente Mesmo sem permissão Para isso Isso já acabou A nossa paciência aqui Tem algum destaque final Grêmio? Eu acho não Mas eu quero saber Ele tem amnese Ou ele tem outro problema Ele fala Estranho Um pouco estranho Ele tem um sotaque Que eu nunca entendi E agora Eu acho Eu perdi um pouco É por causa Da amnese Ou alguma coisa Alguma coisa Serginho Se gringo é ladrão Daniel Esse assunto Tem que ser tratado Com seriedade O gringo Porque é a acusação Séria Do Serginho Sem fundamento Porque eu acho Que ele não entendeu O que você falou Eu ainda tentei Traduzir para ele Mas Estamos com um problema No link Segundo que vem Ele estará de volta Com o atestado médico Para ser reintegrado A esse programa Boa noite Serginho Boa noite Boa noite Continua rindo Seu gringo Sabe o que vai acontecer E aí Tchau